6h53, acidente grave, um carro atinge veículos parados e capota. Agora, Thaís, local bem conhecido, né? Localzinho já velho de guerra com relação a esses acidentes aí, como é que foi? É verdade, principalmente pelos moradores de um condomínio que estão cansados de testemunhar acidentes em frente ali nessa rua da David Taus, ali no bairro Chaxim. E esse acidente, Riva, o que aconteceu foi o seguinte, segundo informações das testemunhas, né? O veículo Gol descia para uma rua estreita, segundo informações dos moradores, em alta velocidade, e aí acabou perdendo o controle da direção, bateu em dois carros que estavam parados. E foi aí, então, que o carro capotou. Olha só, ficou com as rodas para cima e tudo mais. E aí, o motorista foi socorrido por um bombeiro, mas que morava em frente, que mora em frente ali ao local do acidente. Aí ele foi depois, em seguida, encaminhado em estado grave para o hospital. Mas vale lembrar que o trecho é bastante conhecido pelos moradores, tanto que a síndica de um condomínio ali, ponto-chave onde sempre acontece acidentes, falou com a nossa equipe. Vamos ouvir? Isso não foi a primeira vez, houve uma situação que o carro do porteiro veio parar aqui em cima da calçada, outro carro de outro morador vai parar próximo à portaria. Então, assim, não só essa questão do acidente, de colocar alguém em risco, até os próprios funcionários do condomínio. O condomínio, junto com outros condomínios, fizemos um abaixo-sinado para tentar trazer recursos de lombada, trazer travessia para pedestre. E, infelizmente, foi negado. O pessoal do DETRAN veio, o pessoal da prefeitura veio, mas não conseguimos nada com isso. O pessoal da prefeitura veio, mas não conseguimos nada com isso.